Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que vocês vão entrar, minhas amigas do meu canal, seja bem-vindo Marisa Terzenato. Aí pessoal, hoje eu vou mostrar os meus tapetes da semana que eu fiz, eu já fiz o vídeo com esses desenhos, que esses aqui é outro que eu entreguei e eu fiz essa semana para mostrar para vocês os mesmos desenhos que eu fiz no meu vídeo, nos vídeos anteriores, que é os tapetes da semana. Aí eu vou mostrar uns aqui também, que a minha sogra fez de crochê, que é a tirinha que sobra, ela fez esses tapetes aqui, aí eu vou mostrar, eu sei fazer ele, é na agulha de crochê também, aí eu vou mostrar para vocês dessa semana. Eu fiz, aí eu fiz isso aqui, aí eu fiz esse, né, esse aqui também eu tenho um vídeo gravado, esse aí também eu tenho um vídeo gravado no canal, né, se vocês interessarem, aprender, aí tá aí. Aí esse aqui também eu tenho um vídeo, né, eu fiz dois, né, aí eu fiz os mesmos para mim entregar para uma criança, ela gostou muito, aí ela quis mais, ela quis demais. Aí eu tô, aí essa semana também eu fiz esse, fiz esse aqui que é para um banco de carro, banco de carro, né, aí fiz dois, igual, né, que é igual aqui que tá lá, e fiz esse aqui também, que é para um carro, que as pessoas pediam para um cliente. Aí tem esse, aí tem esse, né, esse aqui também, eu tenho um vídeo gravado, aí tem esses aqui também, que eu fiz essas, que eu fiz para uma cliente, né, dois igualzinhos. Tem esse aqui também, que eu fiz para uma freguesa minha, eu já fiz um vídeo desse gravado, com o mesmo, o mesmo, e tem esse aqui também, que eu tenho ele gravado no, tem um vídeo gravado ensinando a fazer ele, que é a 3D, né, que é a rosa 3D, aplicada por cima, esse aqui, eu tenho um vídeo gravado com ele, e esse ficou muito bonito, não esse aí, porque esse aí é outro, isso aí é para um outro cliente, mas é o mesmo jeito, mesmo desenho, mesmo tecido. Aí tem esse aqui que eu fiz também, quarto de uma bebê, aí eu tenho esse coração aqui também, que eu já tenho ele gravado no meu canal, eu tenho ele gravado no meu canal também, não é esse, porque eu tenho, porque esse aqui é outro, que eu fiz para outra, porque eu fiz outro para ela, para mesmo cliente, porque eu fiz um, ela gostou, aí eu fiz o outro. Aí tem o coração vermelho, né, que foi, tem o vídeo gravado também, tem o vídeo gravado também, o coração, né, ele também ficou muito, o coração, também ficou bonito também. Esse aí é feito na aguia de crochê, as tirinhas que vai sobrando, aí vai sobrando as tirinhas, minha sogra foi emendando e fez ele, aí eu, um dia eu vou quer ensinar eles, ensinar vocês a fazer. Fica muito bonito, tá vendo? Aí ela fez, ela fez essas aí, ficou muito bonito, ela emenda todinho, né, ela emenda todinho os tecidos, ela corta, emenda e faz, fica a coisa mais linda. Tudo é restinho de tecido que eu mando para ela, restinho das tirinhas, que vai sobrando aquelas tirinhas, que não dá para fazer o babadinho e nem cortar, para fazer pequenininho, aí ela emenda e faz esses aí. Aí ela fez esses aqui também, tá vendo? Fica muito bonito o sapete. Aí um dia eu quero ensinar vocês a fazer ele na aguia de crochê também, aí ela faz assim também, tá vendo? Ela faz assim também, tá vendo? Muito bonito o sapete dela. Aí é o que eu quero mostrar para vocês, a produção dessa semana. É a produção dessa semana, tanto que fica bonita. É meus tapetes para me entregar, para minhas clientes. Tudo eu vou entregar essa semana. Quase tudo aqui eu já tenho gravado no meu canal, os vídeos. Quem quiser aprender, aí inscreva no meu canal, deixe seu like, não deixe de inscrever não, deixe seu comentário. Detalhe. Tá bom. 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 aí pessoal mostrando meus tapetes da semana né todos têm gravado os vídeos no meu canal na Marisa Terzenato aí pessoal se vocês quiserem prender quiser comprar também eu tenho uma lojinha na L7 se quiser prender quiser tá aí os meus vídeos aí meus tapetes durante a semana a mesa entrega essa semana aí eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo aí quem não é inscrito inscreva no meu canal deixe seu like aí que Jesus abençoe todo mundo até o próximo vídeo